Uma chuteira furada, não usar o produtor bucal, um shoulder que fique bem mais largo, um capacete todo detonado, nada disso importa. O importante mesmo é jogar! E pensando nisso, a gente preparou uma review bem especial pra você. Dá uma olhada! Vamos começar falando desse casco que de novinho não tem nada. Já deu muita cabeçada em retorno de punch. Aqui não importa muito se é youth ou adult, olha o estado dele. Perfeitamente pronto pra uma concussão digna de NFL. Agora o forramento. Alta tecnologia, durabilidade, resistência e higiene. Isso não importa quando o estado dele está assim, todo furado e rasgado. Pode ser chute, ridel ou zenith. Toda a proteção e espuma desse material está pronta pra uma bela aposentadoria digna de quem passou por muitos campos de futebol cheio de buracos pelo Brasil afora. Um forramento desse nível está garantindo a você, no mínimo, uma dor de cabeça e tontura depois de cada ataque. Ah, mas é claro que isso tanto faz, já que o que manda é o swag. Calma! Pra você que não entendeu esse vídeo, ele é um alerta. Todos nós amamos futebol americano, mas a nossa saúde tem que ser prioridade. Eu não estou falando que você não pode comprar um capacete usado, não é isso. Mas você tem que avaliar muito bem se ele tem condições de uso. Se você paga 500 reais num tênis de marca, por que você não vai pagar um pouco mais pra proteger a sua cabeça? E acredite, um equipamento adequado vai fazer você se tornar um jogador muito melhor, porque você vai poder focar em aprimorar a sua técnica. Sem ter que se preocupar com qualquer pancada na sua cabeça, poder marcar a sua vida pra sempre. E a gente sempre está avisando aqui pra você, pra você prestar atenção se as marcas que você compra são confiáveis, se o seu fornecedor tem uma garantia pra você, e se o equipamento que você compra tem peças de reposição, pra você sempre poder atualizar ele e poder usar o máximo de tecnologia pra sua saúde. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Curte a nossa página e compartilhe esse vídeo pros seus amigos saberem que nós amamos futebol americano, mas a saúde sempre vem em primeiro lugar. Falou! Tchau, tchau!